Delegacia de Polícia da cidade de Paranavaí, oitava subdivisão policial. Na manhã de hoje, uma grande operação que contou com o efetivo reforçado de policiais de Paranavaí e da região para combater o tráfico de drogas aqui na cidade. Enquanto isso, eu converso agora com o delegado operacional aqui da cidade de Paranavaí, delegado Gilson Matos. Delegado, conta pra gente um pouquinho sobre essa operação. Então, quantos policiais ao todo participaram dessa ação aqui em Paranavaí hoje? A ação, a operação DILER, ela contou com a participação de aproximadamente 90 policiais civis. Dentre elas, o Muarama, Maringá, Apucarana, Cianorte, Denarque Londrina, Denarque Maringá, NOC, que é o grupo que a Polícia Civil tem de cachorros, de cães farejadores. Temos também o GOA. Então, foi um efetivo de 90 policiais que vieram colaborar com a nossa operação. O resultado foi do cumprimento de 32 ordens judiciais somente em Paranavaí. E de resultado, tivemos 16 pessoas presas entre homens e mulheres, 50 mil reais em espécie apreendidos. Boa quantidade de droga apreendida, dentre elas cocaína, crack e maconha. Além de munições, armas, dinheiro. Então, foi uma operação que tivemos um excelente resultado por conta dessas investigações que iniciaram aqui na 8ª subdivisão. No dia de hoje, através dessa operação, o Diller já deu recado aos criminosos que estão traficando aqui em Paranavaí. Esse foi o recado, em que a Polícia Civil está atenta, ela está aqui para prender esses criminosos e não vamos recuar nessas operações. Então, esse foi o início de operações seguidas que vamos deflagrar durante o ano. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. Então, tá aí, mais uma operação, aliás, uma grandiosa operação desencadeada pela Polícia Civil aqui da 8ª subdivisão policial. Muitas pessoas presas, arma apreendida, munição, também uma grande quantidade de entropescente, mostrando o belo trabalho, o reflexo do trabalho policial aqui na região noroeste do estado. E aí, vamos lá.